É isso aí galera, já estamos aqui na lagoa de novo galera, já estamos posicionados, vamos ver o que é guardar aqui hoje, fica aí no vídeo aí, e vamos ver o que é guardar, beleza? Já já as novidades, estou contando para vocês, fica aí, aguarda aí que já já tem novidades. É isso aí, vamos ver se eu acertei lá, vamos ver se eu acertei lá. Isso aí, deixa eu até ver o disparo nela, é bem aqui assim. Olha, tem um encantando bem, dedo. Deixa eu até ver o disparo, olha aquela jereminha. Aquela jereminha. Está lá, está no esconderijo até aqui, onde está o caio lá. Estou conseguindo enxergar. Estava de trás de um garrão. E o disparo nela bem aqui. Ainda estava em cima desse espalho. Vamos ver aqui. É isso aí galera. Infelizmente galera, não consegui acertar. Não sei se ela caiu dentro do bagagem, se eu não consegui enxergar, mas... Na próxima, é isso aí. Muito obrigado a todos que estão participando do vídeo, comentando. Minha ingratidão é eterna a todos vocês. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.